De maior promessa do Brasil Há uma nova realidade Jean Xera quer se provar novamente Que prodígio Foram seis anos parados 2180 dias Sem bater na bola Mas ele voltou Veja o recomeço de Jean Xera Azul, pressiona? Boa Jean, boa Jean Bom dia Tudo bem? Além da tarde, Jean Xera 8 horas da manhã nesse frio Como você tá? Tô bem, graças a Deus Completando um mês hoje de pré-temporada 2180 dias Sem bater na bola Agora voltou a viver a vida da bola Mas é legal, cara Esse ambiente de vestiário Acho que o alvo tá soltinho, hein, pai Tá bonitinho ou não? Tá se esforçando Primeira parte de hoje de treino Fazer o quê? Academia Porque eu arranjo o cabelo? Assim vai contrato profissional Primeiro contrato profissional? É 11 que você consegue jogar, né? É Fazer o 11 aqui atrás Chegou na academia agora com os treininhos Esse cara fala que eu sou roba e eu trabalho Tá forte Tá, mas fez? Primeiro, agora vou pro segundo ali Não, né? Fica exercício Galera, tipo, conhece a tua história Conheceu você já De base, o Xera era uma referência de todo mundo, né? É diferente cada um aqui? Faz um aí, pô Falava Jean Xera, todo mundo sabia quem ele era Quando você chega, os caras tem um pé atrás Você fala, pô, será que ele é marrente? Será que ele é não sei o quê? Pelo contrário, desde o dia que ele chegou Ele é um cara do bem, um cara trabalhador É normal, pô, todo mundo brinca, dá resenha Pesado, meu Caralho, Jean Como tá sendo trabalhar com Jean Xera? Não é só aquele negócio de chegar, treinar e voltar pra casa Chegar, eu treino, vou pra lá, almoço com eles Durmo lá, junto lá Então você acaba criando um laço de amizade também Que é o que fica depois, né? Um menino bom, cara Um menino do bem, um menino trabalhador Vem se esforçando bastante Tá sendo difícil pra ele pra caralho Porque os trabalhos, eles estão sendo muito contínuos Então ele tem demonstrado um interesse muito grande Como que o nome do Jean Xera chegou até vocês? Ponto, rapaz O nome do Jean chegou em uma reunião Que nós tivemos com o Sindicato dos Atletas A gente analisou Tinha uma carência nessa posição já desde a 3, né? A academia, professor Marcina, né? Academia 2ª, academia 3ª, academia 8ª E aí mesmo sabendo das dificuldades Da quantidade de tempo que ele tá parado Tudo Nós decidimos apostar Dar a oportunidade aí de ele condicionar e voltar a atuar Partiu o treino do São Bernardo agora Tamo aqui no busão, vamos ver o treino do Jean Xera A visão de quando ele possa realmente voltar a jogar O cinto tá um pouquinho folgado, motora Não, mas é assim mesmo pelo tamanho da criança, né? O equiparato começa quando? De onde, julho? Pretende aí que com dois meses e meio Ele esteja apto pra... Tá à disposição aí, de repente, pra... Pra fazer uns 15, 20 minutos aí de uma partida oficial Tem uma Argentina aqui, ó Só a cúmbia pra nós, cúmbia Eeeeee! Tá frio e seja esteja Aí é demais Chegamos no São Bernardo, o novo clube do Jean Xera Que vai jogar a Copa Paulista O que eu treino hoje pra você? A gente vai começar no bobinho Depois acho que vai ser um trabalhozinho tático Eu vou levar o Jean e vem você também, tá? Qual foi o impacto do Jean Xera pro clube até agora? Bora, bora, bora Fosse! Vamos, Argentina, louco! Parabéns! Vamos, posicionamento dos três Precisa do nove? Porra, coisa linda Gostei da pressão Prazer que meu 10 já tá aqui É, isso aí, né? Eu acho que é super importante pra dar destaque pro time também, né? O futebol não deixa de ser uma vitrine, então... Dá destaque pro clube Ele se dedica bastante Tá voltando a ser um atleta novamente E aí as valências físicas vão melhorando Tá melhorando cada dia, cotidiano Ó, tudo por tempo, tá? Baixa bem o quadril Vai fazendo o balanceio Pra um lado Pro outro Não tá fazendo movimento curto, não Já vai trabalhando aí, senhores Vamos lá Boa! Acelera esse movimento aí Quando falaram pra você, Jean Xera Qual foi a tua primeira percepção, assim? Primeira, cara? Eu falei assim... Eu não acredito Acelera essa condução Tira Passe Retorna no trote Seis anos, né, cara? Sem atuar Eu falei, cara, é difícil Mas quando eu vi ele se apresentando Eu falei, caramba, mano Vou ajudar esse moleque E é difícil a gente A gente encontrar isso hoje no futebol, né? Pessoas que querem te ajudar Pessoas do bem, principalmente E que entendiam O que eu precisava Tudo que eu passei E o que eu precisava agora Que é tempo Tempo pra treinar Tempo pra ser e-condicionar Vamos, isso Vamos, vamos, vamos Bate, vamos É agora Quero ver Bate, sai Bate, sai Vai, 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 vai Ai, olha... E aí no dia a dia O que ele tá fazendo Cara, só dá mais força ainda Pra nós aqui da comissão Poder tá ajudando ele A reconstruir esse sonho dele, né? Essa parte é importantíssima O jogador, né? O atleta se dedicar Porque se não se dedicar Se dedicar não adianta Quer moleza? Mó de água Vai Enquanto os outros jogadores treinam Falta, pênalti Tudo, janta aqui, ó Só ele no físico Vai, trabalha, trabalha A saída, vai Vai, abre Recrutando mais energia Um gasto maior Tá? E ele é diferente Ele se dedica bastante Alguns não se dedicam Mas ele É um garoto que se dedica Olha lá Já acabou Já vai lá trabalhar novamente Terminou a parte física Vai trabalhar um pouquinho Da parte técnica Começa a cobrar uma chegada Do companheiro Tá certo? E claro A qualidade dos senhores Na movimentação Um colete branco pra mim Por favor Que eu falar Vamos embora Colete azul pra mim Vem, vem, vem Pressiona, pressiona Pressiona azul Pressiona azul Vamos Vamos azul Pressiona Boa Jean Boa Jean Como tá sendo treinar Jean Xera Quero poder lhe ajudar É ele conseguir voltar a jogar Fazer o sonho do filho dele Que é ver ele jogar profissionalmente E nós estamos aqui E de antemão também Dá parabéns pra ele Bora, bora Pressiona azul Pressiona azul Ei Vamos Passar lá Um dois Acelera Acelera A gente sabe que não é fácil Você seis anos Retomar a carreira Mas ele tá Focado E se Deus quiser Na Copa Paulista Nós vamos ver ele atuando No profissional O que o senhor Bernardo espera do Jean? O que o Jean mais vai agregar Nesse momento Além da entrega Dentro do campo Do quanto A imagem dele E até que A qualidade técnica dele ajuda É o quanto os outros atletas Começam a ficar mais espertos E mais atentos Com a própria carreira deles Pressiona Pressão É isso que eu quero Vai pra roubar Pra roubar Pra roubar Vamos Rouba Rouba Isso Sobre quais decisões Corretas tomar Em determinado momento Ali da carreira Tá mais atento Em saber da tua história Do risco que eles correm Dos perigos Que eles vão encontrar No meio do caminho Porque isso não é só Um mar de rosas Não é só flores Não é só vitórias Tem muitas dores Muitas frustrações Também que esses garotos passam E o risco deles Se perderem no caminho É muito grande Jean tá bem Tá bem Tá tocando bem a bola Lá no meio Tá seguro Tô gostando de ver Pressiona 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 Engolhoso de você, moleque Você tá bem Passo a passo Sem pressa Mas sem parar Não parecia que fazia 6 anos Que a gente não jogava bola Eu sempre fui mais técnico Mais técnico Do que força física E tal Aí quando eu fiquei muito tempo Parado eu perdi muito físico Então agora Tentando recuperar O quanto antes A parte física Mas a técnica A gente consegue Ir desenrolando ali Com o passar dos dias E ele tá indo bem? Ele tá indo bem Já tá fisicamente Já tá melhorando Melhorando fisicamente Tecnicamente Ele vai evoluindo também E pode ter certeza Na Copa Paulista Vai ajudar nós Espero né Que ele possa fazer O golzinho dele Ele tá treinando falta direto Porque ele também É um exame batedor de falta Fez muito gol de falta Na base Caramba Ficar puto não que eu piora Fazia 6 anos Que eu não bati uma falta Essa foi a segunda Paulo O time tá treinando aqui Preparando pra Copa Paulista É o trote no campo E o pique Dos meninos O que você espera Dessa experiência Daqui pra frente Primeiramente eu queria Agradecer ao São Bernardo Por ter aberto as portas Pra mim Eles tem toda a estrutura Pra gente trabalhar Pra gente treinar Alimentação Suplementação Academia Cara não falta nada Então assim Isso tem me ajudado muito No dia a dia também né Saber que pô Eu tô num lugar Que eu tenho condições De trabalhar Eu tava falando com o Ricardo Esses dias Eu falei Ricardo Eu joguei futebol Dos 8 aos 22 Praticamente Esse um mês Que eu tô aqui Eu nunca tive mais feliz Do que antes É uma experiência Totalmente nova Mas cara Uma palavra Que possa resumir Isso é felicidade Você contou uma parte Da história A gente fica feliz Em ter você aqui Pra contar A continuidade Dessa história A gente espera Que tenha Em breve Uma nova parte Que é a parte Ele voltando a jogar Voltando nos gramados Que é uma responsabilidade Que o clube tem com ele E ele tem com o futebol De voltar a atuar bem Em alto nível Que é o que sempre Se esperou dele Puta que pariu Recebeu Levantou a cabeça Tirou Ninguém do branco Aqui encostou nele Ninguém Cadê a pressão nessa porra Pressiona velho Tem que pressionar É bem-se Alguma coisa do futuro Eu tô vivendo Dia após dia Pô Tô melhor Melhor que eu tava ontem Amanhã Vou tá melhor que hoje Vamos devagarzinho Passo a passo Sem pressa Mas sem parar também Acho que esse é o Nosso principal lema Hoje Vou jogar Vou jogar Quero continuar aí Nessa pegada Jogar E daqui uns Sei lá Uns 10 anos Quando eu parar Eu vou ser treinador de futebol Te agradeço demais Mais uma vez, você é um cara sensacional Torcendo muito, muito, muito pra você Que da hora te ver feliz, que da hora te ver bem E Deus continue te abençoando Fala pra deixar o like que se inscreveu Deixa o like, se inscreve no canal Nota não, já foi, já foi Legendas por TIAGO ANDERSON